Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal do Campo Harmônico para mais um vídeo. Estamos aqui para mais um assunto aqui do nosso material Como Tocar nos 12 Tons. Este material aqui excepcional, Como Tocar nos 12 Tons, onde eu falo sobre os 12 campos harmônicos. E hoje vamos falar sobre a origem dos acordes. O que explica por que em um determinado campo harmônico a gente tem determinados acordes no campo harmônico de Dó. Por exemplo, por que é Dó maior, Ré menor, Mi menor. Então a gente vai ver isso aí. Então aqui na página 11 a gente vai ver o seguinte. Olha só, está escrito aqui assim. Pessoal, vou deixar o link aqui na descrição para você adquirir esse material. Como Tocar nos 12 Tons. Já deixa um like aí neste vídeo e se inscreve no canal. Compartilhe também com os seus amigos que estejam aprendendo violão aí, que já está num nível razoável, já sabe pelo menos fazer alguns acordes. E estão querendo aprender os campos harmônicos, que são a base fundamental para você poder entender uma série de outros assuntos. Como tirar a música de ouvido, como mudar o tom da música. Beleza? Muito bem, olha só. O campo harmônico possui os mesmos graus da escala da qual ele foi gerado, certo? Observe os exemplos abaixo. Vamos observar os exemplos abaixo aqui. Então, temos a linha verde. Na linha verde lá em cima, vou tirar minha imagem de cima, nós temos escalas, certo? Então, escalas, olha só. Eu coloquei na linguagem de cifras, mas são escalas. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Na linha verde. Escala de dó. Na linha verde de baixo, aqui, aqui abaixo, nós temos o campo harmônico de dó. Veja que são os mesmos graus. É dó, ré, mi, fá, sol, lá, si também. Só que aqui embaixo, a gente está falando de acordes, certo? É dó maior, ré menor, mi menor, fá, sol, lá menor, si meio diminuto. Beleza? Então, não tem diferença nos graus, certo? Por exemplo, a escala de fá, que está aqui assim, a escala de fá, que está aqui, está aqui retinho comigo aqui. Fá, sol, lá, si bemol, dó, ré, mi, fá. Se tu pegares o campo harmônico de fá, que está lá embaixo, a última linha lá embaixo, é fá, sol menor, lá menor, si bemol, dó, ré menor, e mi meio diminuto. Olha só. A única coisa que vai fazer a diferença aí é você saber quem é menor, quem é diminuto, quem é maior, certo? E para isso, basta você aplicar aqui a fórmula do campo harmônico, que é esta regra aqui, que diz que o primeiro é maior, o segundo é menor. Está aqui assim. Terceiro é menor, quarto maior, quinto maior, sexto menor e sétimo meio diminuto. Beleza? Então, se tu sabes a escalinha de dó aqui, ó, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Beleza? Então, automaticamente, tu já sabes o campo harmônico de dó, certo? Deixe que você aplique esta regra que está aqui do lado, esta fórmula aqui, certo? E pense, entenda que campo harmônico são acordes, escalas são notas. Escalas, você vai tocar nota. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Beleza? E campo harmônico são acordes. Dó, ré menor, mi menor, fá, sol, etc. Beleza? Então, se tu sabes, por exemplo, a escala de sol, é a terceira aqui, ó, terceira linha. Beleza? Ó, sol, lá, si, dó, ré, mi, fá sustenido. Beleza? É a escala. O campo harmônico é a mesma coisa. É sol, lá, si, dó, ré, mi, fá sustenido. Só que são acordes e tem uns maiores e outros menores. Aí tu vai ter que aplicar a regra, a fórmula do campo harmônico. Primeiro maior, quarto maior, quinto maior, segundo, terceiro menor, etc. Sexto também. Enfim, já expliquei, certo? Então, são esses detalhezinhos aí que fazem a diferença. Agora, agora tem a explicação, né? Por que o primeiro é maior, o segundo é menor? Eu acredito que os malas já saíram do vídeo, aqueles que só assistem até um minuto, dois minutos. Beleza? E agora a gente já pode ver a explicação, né? Que é a mais interessante, certo? Então, pessoal, olha só. Vou deixar o link aqui na descrição para você adquirir esse material extraordinário aí. Quem me dera que eu tivesse tido acesso a um material desse quando eu estava iniciando aí no processo, certo? De aprender. Porque eu batalhei muito, certo? Já sabia fazer pestana, já sabia fazer quase todos os acordes. Mas eu não sabia como que esses acordes se organizavam para a gente poder tocar as músicas e saber o que é o tom, o que é o campo harmônico, certo? Como é que a gente muda o tom da música, como é que a gente tira a música de ouvido, certo? Então, esse material é fundamental. Você precisa ter esse material. E não esquece de deixar um like no vídeo e se inscrever no canal aí, viu? E compartilhar o vídeo também. Muito bem. Vamos ver então aqui a formação, o princípio da formação dos acordes tríades. Vocês estão vendo que eu estou um pouco mais chato, né? Hoje pedindo para dar like no vídeo e se inscrever no canal. Pessoal, é porque realmente a gente precisa disso aí, beleza? Muito bem, olha só. O acorde tríade, eu acredito que agora só está no vídeo as pessoas realmente interessadas em aprender este conteúdo aqui, os malas sem alça, já saíram tudo, beleza? Então, o acorde tríade é aquele que só tem três notas na sua formação, certo? Que tem também os acordes tétrades, que são aqueles que têm quatro notas. Acorde com sétima maior. Acorde com sétima também. Dó com sétima. Ré com sétima. São acordes tétrades. Quatro notas. Beleza? Mas aqui, o campo harmônico é basicamente feito de tríades. Então, para a gente ver aqui o fundamento, a origem, a gente vai observar aqui o seguinte, olha só. Escala de dó a partir da nota dó. As três notas vermelhas aí são as três notas que formam o acorde de dó maior, certo? Dó, mi, sol. Está aqui em cima, ó. Dó, mi, sol. As três notas vermelhas formam o acorde de dó maior. Como é que a gente prova que isso é verdade? Olha só. Vamos dar uma olhadinha aqui embaixo, ó. É só você ver aqui, ó. A forma do acorde de dó maior. As notas que a gente prende e também as cordas soltas, certo? São justamente dó, mi, sol. Que são as três notas vermelhas que você viu lá em cima. Dó, mi, sol. Beleza? Então, a gente tem aí, ó. O dó maior. Beleza? Vamos voltar lá em cima, ó. Para você ver que é dó, mi, sol. Certo? Agora, para a gente ver o ré menor. Ó. Escala de dó maior a partir da nota ré. Ré, fá, lá. Certo? Essas três notas aí formam o acorde de ré menor. Vamos dar uma olhadinha lá embaixo para a gente ver se é verdade mesmo isso, ó. É o segundo desenho aqui, ó. O de baixo. Que é o ré menor. Ré, lá, ré, fá. Certo? Ré, fá, lá. São as três notas que formam o acorde de ré menor. Certo? E aí, isso aí até explica, né? Que às vezes a pessoa pergunta, ó. Por que que não é um ré maior? Por que que tem que ser menor? Ó. No ré maior, você precisa do fá sustenido, que está na segunda casa, aí, certo? Na primeira corda. E a escala de dó não tem o fá sustenido. Por isso que não dá para ter um ré maior aí no campo harmônico de dó maior. Tá bom? Isso não quer dizer que não vai aparecer um ré maior numa música em dó, tá, pessoal? Não estou dizendo isso. Eu estou falando no campo harmônico de dó. Muito bem. Olha só aqui o mi menor. O terceiro desenho, ó. As notas que formam o mi menor. Mi, si, mi, sol, si, mi de novo, né? Então, resumindo, é mi, sol, si. Na ordem, certo? Mi, sol, si. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Deixa eu tirar minha imagem de cima aqui, ó. Escala de dó maior a partir da nota mi, ó. Mi, fá, sol, lá, si, dó, ré. As três vermelhas são quem? Mi, sol, si. São as três notas que formam o acorde de mi menor. Ó, pra gente ver o fá, ó. Fá, lá, dó. Lá em cima, ó, pessoal. As três notas vermelhas, ó. Fá. Vou tirar essa de baixo aqui pra não atrapalhar vocês, ó. Fá, lá, dó. São as três notas que formam o acorde de fá. Vamos dar uma olhadinha lá no acorde de fá. Ó. É o último aqui de baixo, ó. Fá, dó, fá. Fá, lá, dó, fá. Eu começo sempre de cima pra baixo, certo? Então é fá, lá, dó, tá, pessoal? Algumas se repetem, obviamente, como também acontece nos outros acordes. Mas é basicamente fá, lá e dó. Tá bom? Ó, no acorde de sol, ó. Sol, si, ré. Ou sol lá na sexta corda, terceira casa. Depois o si na segunda casa, quinta corda. Depois o ré solto, certo? Depois tem sol, si e sol de novo. Mas é sol, si e ré. Beleza? Vamos dar uma olhadinha lá em cima, no sol, ó. Aqui, ó. Tá aqui acima, aqui, ó. Sol, si e ré, ó. As três vermelhas. Beleza? E depois vem o lá menor. Tá aqui acima, ó. Acima da minha cabeça, aqui, ó. Lá menor. Lá, dó, mi. Beleza? Então, basicamente, você vai sempre pegando três notas. Isso a gente chama de empilhamento de teças. Veja bem. O dó é a teça de lá. Ó, dó. Perdão. Lá, si, dó. Certo? Lá, primeira, si, a segunda, dó, a terceira. Então, dó é a teça do lá. E depois, o mi é a teça de dó, certo? Você tá empilhando teças. E se você empilhar mais uma teça, você vai pegar o sol, que é a teça de mi. E aí vai dar um lá menor com sétima. Beleza? Mas aqui são acordes tríades, né? Não precisa pegar mais uma, tá bom? Vamos ver o lá menor. É o desenho de cima lá, ó. Lá, mi, lá, dó, mi. Lá, dó, mi. E aqui acima da minha cabeça tá o si meio diminuto. Que é esse acorde aí, ó. É um si menor com sétima e quinta bemol. Que é formado pelas notas si, fá, lá e ré. Na ordem que tá aparecendo aqui no desenho, né? Que é o si meio diminuto, certo? Então, vamos dar uma olhadinha lá, ó. Tá aqui, ó. Si, ré, fá, lá. Certo? Pega a escala de dó a partir do si, ó. Si, dó, ré, mi, fá, sol, lá. É a escala de dó, certo? E aí você pega, vai empilhando em teça, né? Começando pelo si. A teça do si é o ré. A teça do ré é o fá. A teça do fá é o lá. Fica si, ré, fá, lá. Que forma este acorde aí, que é o si meio diminuto. Beleza? É esse aqui que tá logo aqui em cima, ó. Si meio diminuto. Dá pra fazer mais acordes com estas mesmas notas aí? A gente pode fazer mais acordes invertidos. Pode fazer mais acordes tétrades, né? Um fá com sétima maior. Um sol com sétima. Um sol com sexta. Enfim, dá pra fazer uma porção de coisa, pessoal. Mas esse aqui é o basicão. É o campo harmônico básico, né? O campo harmônico de dó maior. Esse aqui, ó. Beleza, ó. Campo harmônico de dó maior. Pessoal, é isso. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Parece um pouco, assim, complicado. E de fato, é realmente. Mas este vídeo e este material aqui é pra explicar, né? É porque as pessoas ficam fazendo perguntas, né? Às vezes, né? Por que que é maior? Por que que é menor? Certo? E o material é pra explicar. Agora, daqui pra frente, ó. A gente vai ter todos os campos harmônicos. E depois a gente já começa a ver os desenhos dos acordes. De todos os campos harmônicos. Dos doze campos harmônicos. Beleza? E também as progressões de acordes. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. E vou deixar o link aqui na descrição pra você adquirir aí o e-book dos doze campos harmônicos. Não vai esquecer disso aí, beleza? E também de deixar o like no vídeo. De se inscrever no canal. E de compartilhar aí com os seus amigos. Um abração. E até o nosso próximo vídeo, então. Tchau.